Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje o desafio é diferente. O desafio Cobrecon hoje é de finalização. Vamos manter as duplas, né Leozinho? Bem-vindo ao canal de novo. Johnny, mais ativo hoje, você e o Flak, que hoje vocês vão ter que pegar bola pra caramba, chega batendo. Tranquilo, eu bato pra você. Beleza Flak, desculpa aí. Vamos cabeça, vamos Enzo. Vocês são felizes da vitória? Eu tô, tô com seis de primeiro desafio. Fiquei ganhando. Meu Deus do céu. Fiquei chateado, juro. Eu e o Leozinho, quando pegamos nas três ali, a gente achou que tinha ganho. Você perdeu com isso de novo. De novo. Por que o pai não faz o filho, né Flak? É verdade, é verdade. Tá aqui a bobina Cobrecon, nós vamos fazer o desafio de voleio. A própria dupla bate na bobina, subiu, voleio. Os goleiros vão ficar uma sequência a um goleiro, outra sequência a outra, pra que eles participem igual pros dois. Então vão ser três passagens aqui, depois três, que é uma que nós fizemos com o Thiago Ventura e com o Jucanalha, com a rapaziada, que é trocar a bola e o BZK e pegar o voleio durante dez passes. E outra, bater o pênalti em cima da bobina. Certo? Fechou? Bora então? Bora. Seguinte, uma passagem de três chutes cada um. Então o Leozinho vai jogar pra mim três seguidas, e depois cada um joga pra outros três seguidas. Os goleiros vão intercalar que não tem goleiro de time nenhum. Eles estão ali pra pegar a bola. e essa eu acho que dá eu e o Leozinho. Bora, hein? Um a zero. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Tão valendo? Olha de onde vocês estão, cara! Olha de onde ele chutou! Olha de onde ele chutou! Nossa! Boa, Flá! Nada! Nada! Bora, Leozinho! Pode refugar, hein? Boa! Dois a zero! Três a zero! E tu estão de longe, hein? Que beleza! De defesa, hein? Valendo! Valendo! Foi um aqui! Aí! Vamos, Johnny! Vamos, Johnny! Já vai! Três a zero! Tem que guardar a cabeça? Essa vai pra fora! Tranquilo! Falei que é pra fora! Eu conheço! Você tá aqui no dia a dia com ele! Ele já tá nervoso! Eu já sei que você tá aqui no dia a dia! Aí, Andy! Eu esqueci que você tava aqui no dia a dia! Pô, já conheço já! Três a zero! É, então eu esqueci que você tá aqui todo dia! Olha a cara! Olha o sorriso dele, amarelado! Ai, meu Deus! Estudio, Johnny! Vamos! Três a zero! Tá no DVD essa aí, hein? Tá no DVD! Ele vai acertar! Ele vai acertar! Ele vai acertar! Ele vai acertar! Dentro da área não vale! Dentro da área não vale! Vocês vão deixar, goleiro? Três a um! Três a um! Três a um! Aí é brincadeira! Aí não vai errar nunca! Três! Quatro! Ai, cabeça! Mais uma! Um! Dois! Três! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Mérito do goleiro! Tá quatro a dois! Vai! Um! Nossa, cara! Ele mata com a mão a primeira! Pegar aí! Pode chutar! Aí! Dois! Quase que ele fala de novo! É o melhor goleiro do Brasil! Johnny! Um! Dois! Três! E... Toma! Sede! 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 Vamos! Três! Ai! Não posso errar essa bola! Não posso errar essa bola! Caraca! Tá bom, tá bom! 4 a 2! 4 a 2! E agora? O seu foi um golaço! Ganhamos! Banana daqui! Lá que adiantar aqui! Fora! Fora o! 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 Certo de 50% tá ótimo! Vai! Pra fora de novo! Isso! Muito bom o chute! Fora o! Foi muito bacana o chute! Fora o! Foi muito bacana o chute! E volta? E volta nada! Foi muito bacana o chute dele! Ele tá com os 43 e ele tá com os 3,47! Não é possível! A bola fez assim! Poff! Patati e patatá! A bola fez! Poff! Vai! Tá com asrelhy maior com o pé! Vai! msssssss! Aí! Buca teve da disciple! Leozinho é o seguinte! 4x3 para nós! Pode cair? Só que ele só tem mais três chutes! Lembra do slogan? Se é cobrecão dá jogo, então é agora, meu filho. Vamos embora. Vai. Vamos. Se eu fizer os três, já era? Já era. Não vai fazer. Pode ir lá de novo. Não vai fazer. Não vai ser lá de novo. Bora. 5x3, boa, boa, boa. Fazer 6x3, tu só precisa fazer aí. O cabeça só precisa fazer os três. Isso. Ei. Flávio, Marion. Não, não, não. O Diogo. 6x3. Valendo? Valendo. O primeiro acabou. Olha, quase que ele errou. Quase que ele errou. 6x4. Começa. Não começa. Ai, quero ir. Você botou a bola ali. Tira o gol. Não que eu pego, não. Ele vai perder esse já, mas tá na trave. Já perdeu. Ai, isso aí. Cara, cagão, mano. Chuta lá no bobininho da trave, mano. Pelo menos. Vamos lá. Vai, mano. Vai, gente. Vai. Vai, gente. Vai lá. Vai. Vem, 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 vem! O que foi? Vai no gol, vai no gol pra você! Campeão! Veio o Rodrigo no gol, deixa eu ver se ele pegava! Pega lá! Pega lá! Quem que é o goleiro que não foi? Vai lá também, vou fazer todos, vai! Quero pegar todos, vai! Goleado! Claro, já sabe! Foi lindeza semana passada! 9x3! Se eu fizer, 9x3! Errei! Mas tá bom, ganhamos! Ganhamos! Campeão! Desafio de verdade deu nós! Ele pegou bem na minha mão! Porque o outro foi brincadeira! Tem que fazer gol! Isso aqui é o oficial! Fala aí! Vamos encerrar! Bom gente, hoje deu nós né? Leozinho chega batendo! Não deu pra eles né Leozinho? Hoje era realidade de jogo e tal! Hoje eu sabia que a sentença deles não estava sem nada! Leozinho, sempre bom ter você aqui! Hoje deu nós! Johnny, deu nós Johnny! Johnny, primeira vez de muitas no canal, seja bem vindo Johnny! Sempre é bom te ver, tá aqui! Fomos campeões juntos, já perdi dele, já ganhei dele! Agora tá aqui do nosso lado! Primeira de muitas Johnny, seja bem vindo meu irmão! Sempre bom te ver! Enzão, o que deu hoje? Vocês não estavam entrosados né? Hoje a gente foi mal! Gente não, não foi no plural! Fui mal porque tudo que eu fiz, eu fiz em primeiro! Vocês viram minha batida e melhoraram! É, só podia melhorar que vocês estão mal pra caramba! Cabeça, obrigado! Você já é sócio do canal, seja sempre bem vindo! Obrigado hein Hendrik! Valeu! Sigam o canal do Magnus Futsal! É verdade! Magnus Futsal também tem lá! Logo logo eu vou estar gravando um vídeo lá também! E é isso! Fala Marion! No seu habitat natural né Fla! Aí você domina o seu espaço! Bem demais! Fez uma defesa igualzinha do Johnny! Fala alguma coisinha pra nós pra gente escutar sua voz! É isso aí! É isso? Acabou? Acabou! Então é isso gente! Semana que vem tem mais! Um abraço! Fui!